Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gustavo e hoje estou aqui com a minha aluna Suelen e vou passar para vocês um treino de membros inferiores. Bora lá conferir? Bom pessoal, para esse treino de membros inferiores eu separei alguns equipamentos para a gente estar utilizando. Então nós vamos começar com o nosso primeiro exercício que é o agachamento, tá joia? A nossa aluna Suelen vai pegar a bola, colocar na frente do seu corpo, fechar o cotovelo, tá joia? Pés, nós vamos estar com as pernas afastadas na largura dos ombros e pés paralelos, tá joia? Pés bem retinhos. Qual que é a dica desse exercício? Nós vamos projetar o quadril para trás, tá? Para a gente estar trabalhando bem a parte anterior de coxa, posterior de coxa e principalmente glúteo. Então veja bem que a Suelen está fazendo o projeto do quadril para trás, trabalhando bem o seu quadríceps. Bom, para esse exercício a gente recomenda 4 séries de 12 movimentos, ok? O segundo exercício que nós vamos estar fazendo é o agachamento sumô ou agachamento aberto, ok? E vamos estar utilizando o querobel de material, tá joia? Então vamos lá para a dica do exercício. Suelen, pode afastar as pernas um pouco além dos seus ombros. Coloque os seus pés em 45 graus. Isso, pode pegar o querobel abaixando, ok? Agora ela vai projetar também o seu quadril para trás, fazendo a execução do movimento correto, tá joia? Joga o quadril para trás e levanta. Tendo ênfase no adutor anterior de coxa, posterior de coxa e também glúteo, ok? Para esse exercício a gente recomenda também 4 séries de 12 movimentos. Terceiro exercício, nós vamos estar fazendo o afundo. E vamos estar utilizando o dumbbell. Suelen, pode pegar os dumbbells, por favor. Vai dar um passo para frente, o outro vai ficar atrás. Mas o importante desse exercício é fazer com que a perna da frente se torne em 90 graus e a perna de trás também, ok? E o importante também é fazer com que o joelho não passe da ponta do pé, para não estar sobrecarregando o joelho. Ok? Pode começar, Suelen. Isso! Analisem aqui que pode, ó, a perna da frente formando 90 graus e a de trás também, tá joia? Mantendo sempre a coluna reta, para fazer toda a força na perna da frente, tá joia? Recomendamos para vocês aqui 4 séries de 10, cada lado, tá? 10 de direita, 10 de esquerda, ok? Próximo exercício é o stiff. E vamos estar utilizando também os dumbbells, ok? Pés paralelos e vamos deixar as pernas estendidas e ela vai descer o seu tronco, ok? Tomando cuidado para não perder a lombar. Ela está trabalhando toda a posterior de coxa, ok? Então pode executar o movimento. Isso, ó, percebe que ela não perde a lombar. Alongando bem a posterior de coxa e com isso dando ênfase a esse trabalho. Esse exercício recomendamos para vocês 4 séries de 12. Próximo exercício nós vamos estar trabalhando o glúteo médio. Com isso nós vamos estar utilizando o mini band. Aqui a Suelen já posicionou o mini band em seus tornozelos, tá joia? E a execução do movimento agora. Ela vai flexionar o joelho para manter na posição de isometria, tá joia? E com isso ela vai dar um passo forte para a direita. Isso e um passo curto com a esquerda. Isso, para estar trabalhando o lado direito do glúteo dela. E agora ela vai fazer o contrário. Passo forte com a esquerda, passo curto com a direita. E assim vai sucessivamente. Importante aqui os joelhos permanecerem na linha do quadril. É não fechar e nem abri-los. Com isso vai estar trabalhando o anterior e posterior de coxa, porque ela está na posição de isometria. A gente recomenda 4 séries de 10, cada lado, tudo bem? E aí pessoal, já estão cansados com esse treino? Agora para finalizar, nós vamos dar uma ênfase a anterior de coxa, ok? E com isso nós vamos estar utilizando o colchonete e caneleira. Aqui a Suelen já está com a caneleira posta, tá joia? Ela vai se deitar no colchonete. Uma das pernas vai ficar flexionadas, a outra estendida. Então nós vamos trabalhar a anterior de coxa. Os pés vão estar flexionados e ela vai fazer o movimento para cima e para baixo. Sem encostar o calcanhar no chão para a musculatura não descansar. Tá joia? Cotovelos vão ficar apoiados no chão. Tá joia? Abdômen contraído. E assim a gente recomenda 4 séries de 12, cada perna. Muito bem. E aí pessoal, gostaram do treino? Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal e até o próximo treino. Abraço!